Vamos agora até Campo Grande, nos estúdios da CBN, com Gerson Wassoff, que tem notícias do setor policial. Teve coletiva de imprensa hoje da Polícia Civil. Gerson, bom dia, a informação está contigo, meu amigo. Bom dia para vocês, para todos aí em Três Lagoas. É isso mesmo, informação do setor policial, porque a Polícia Civil aqui de Campo Grande, por meio da DERF, que é a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Roubos e Furtos, deflagrou na manhã desta segunda-feira, então, a Operação Impostores. Uma operação que tem o objetivo, então, de cumprir quatro mandados de busca e apreensão e também de prisão de indivíduos que se passavam por policiais civis para roubar drogas de homens que atuavam como guarda-roupas, que é como eles dizem, que é a pessoa que guarda as drogas para os traficantes, então. Bom, esse é um caso inusitado aqui na capital, um caso também que os policiais não tinham conhecimento antes, mas que dessa vez teve conhecimento por meio de um boletim de ocorrência. Eu vou contar um pouquinho mais dessa história. No dia 18 de outubro, um homem fez um boletim de ocorrência dizendo que na sua casa foram furtados, foram roubados dinheiro e também joias. Esse boletim de ocorrência, ele era falso. Esse homem, ele fez esse boletim de ocorrência para, por meio desse boletim de ocorrência, conseguir imagens de câmeras de segurança do seu bairro para provar que essa quadrilha, então, que se passava por policiais foi até a casa dele. O que acontece? Esse rapaz, ele atuava como guarda-roupa, ele tinha armazenado na casa dele cerca de 65 quilos de pasta base de cocaína. Então, essa quadrilha, essa organização criminosa aí, até o que se sabe, pelo menos, são em torno de quatro homens, eles foram até a casa desse rapaz, se passaram por policiais, entraram lá, fizeram uma vistoria lógico ilegal, apreenderam ilegalmente também todos esses quilos de pasta base de cocaína e ainda fizeram a prisão desse rapaz, uma prisão falsa. Bom, com isso, eles levaram o rapaz por cerca de 30 minutos no carro e depois soltaram esse rapaz e acabaram, então, ficando com toda a droga apreendida. Esse rapaz, ele começou, então, a ser ameaçado pela facção que ele trabalhava. Então, para provar que ele havia sido roubado mesmo, que uma quadrilha falsa de policiais tinha ido à casa dele e, então, realmente roubado essas drogas, ele precisava de imagens de câmera de segurança. Para conseguir essa imagem de câmera de segurança com as empresas do bairro dele, ele precisava apresentar um boletim de ocorrência. Então, ele fez um boletim de ocorrência falso, dizendo que havia sido roubado na casa dele joias e dinheiro. A polícia, então, foi investigar esse boletim de ocorrência falso, encontrou diversas inconsistências no depoimento dele também, em toda a história que ele contava. Então, ele decidiu confessar que ele atuava como um guarda-roupas, como um rapaz que guardava drogas para traficantes, que tinha toda armazenada essa quantidade imensa de drogas na casa dele. Então, os policiais começaram, nesta segunda-feira, a ir atrás da quadrilha também. Esse rapaz está em prisão preventiva, lógico, pela posse de drogas, mas, nesta segunda-feira, então, a Polícia Civil deflagrou a sua operação de impostores para ir atrás dessa quadrilha. Bom, pelo que se sabe até o momento, essa quadrilha tem quatro homens, e, entre eles, um policial militar aposentado e um ex-policial militar também. Esse policial militar aposentado ainda não foi encontrado, ele seria o mandante dessa quadrilha, e também o ex-policial militar. Ele já tinha sido expulso em 2004 por tráfico de drogas, então, agora ele usava os seus conhecimentos também para ajudar essa quadrilha a fazer toda essa mentira, então, fazer toda essa encenação na casa dos traficantes que eles iam. Ainda tinha mais dois homens, mas sem movimento com a polícia. Esses dois homens, um era técnico de agromensura e outro era vigilante, mas, até o momento, desses quatro rapazes, dois criminosos foram presos. O ex-policial militar, que já havia sido expulso em 2004, e também o outro rapaz, que era técnico de agromensura. Outros dois continuam foragidos, que seria o mandante, o líder desse grupo criminoso, que é o policial militar aposentado, e também o vigilante de 48 anos. Bom, dos 65 quilos que eles haviam roubado desse traficante, 18 quilos foram recuperados pela polícia, e também, após roubarem, após prenderem esses dois, e também recuperarem esses 18 quilos de cocaína, eles também recuperaram alguns coletes que eles usavam também, como encenação, para eles fazerem também armas de fogo, e também algemas. Agora, a polícia continua atrás desses outros dois, integrantes dessa facção criminosa, e, pelo que se sabe, essa facção criminosa que se passava por policiais, já atuava aqui em Campo Grande há dois anos. E só agora, por meio desse boletim de ocorrência falsa, a polícia conseguiu chegar a esses criminosos, Israel. É impressionante, ô Gerson, a capacidade dessas pessoas para tentar ludibriar a justiça, né? Olha só que armação que eles fizeram para tentar enganar. Agora, outro ponto que chama a atenção, Gerson, é esse ex-policial, né? Ou seja, o tomate podre, meu amigo, sempre será tomate podre. É impressionante. Já tinha sido expulso da corporação, né? Devia ter aprendido. Não, continua ainda no lado mal, ou seja, no lado da bandidagem. Que coisa. Ô Gerson, vamos aproveitar e mudar um pouco de assunto. E por aí, meu amigo, já choveu aí em Campo Grande? Como é que está a situação? Aqui ontem, à tarde, choveu, trouxe um alívio aí para aquele calorão. E na capital? Bom, aqui o que chamou a atenção foi que, na manhã dessa segunda-feira, o céu aqui de Campo Grande também, ontem, durante boa parte do domingo, o céu estava coberto de fumaça. A gente sabe aí por conta dos incêndios que acontecem no Pantanal. Então, o céu aqui, encoberto de fumaça aqui em Campo Grande, realmente estava muito difícil de respirar por aqui nesses últimos dias. Mas sim, no final de semana teve uma chuva, não foi tão forte, foi tranquila. E hoje o clima já está um pouquinho mais ameno aqui na capital, diante dos últimos dias de intenso calor que nós tivemos por aqui. A máxima prevista para hoje é 32 graus. Nós temos tido visto aí nos últimos dias máximas de 37, 38. Hoje a máxima é de 32, mínima de 23. Mas nesse momento aqui em Campo Grande, 26 graus e tempo nublado. Tá certo, Gerson. Obrigado pela sua participação. Não sei se você percebeu, mas já estou resfriado de novo, meu amigo, por conta dessa oscilação de temperatura. E aí na capital também não foi diferente. Obrigado. Uma ótima tarde para você e todos da CBN. Valeu, céu. Bom trabalho para vocês por aí e melhoras para você. E aí, Gerson. Valeu. Obrigado. E aí, Gerson.